Olá pessoal! Boa tarde! Deu uma passada aqui no meu apiário e veja o que é que aconteceu. Caiu a caixa, então vou levantar a caixa, fazer aqui um pequeno vídeo e deixar uma dica para quem está iniciando na apicultura. Sempre que chover, dê uma passada no apiário para não acontecer isso aqui. Opa! Elas estão vindo aqui em mim. Vou botar uma fumacinha nelas e vou levantar a caixa. Acompanhe o vídeo pessoal! Deixe seu like que é muito importante. Faça seu comentário nesse pequeno vídeo que eu vou fazer. O like é importante para que o YouTube passe para outras pessoas, canal, para que o canal cresça. Tá certo? Então, vamos à luta! Deixa eu botar uma fumacinha nelas ali. E aí E aí E aí E esse tempo de chuva pessoal, o cavalete ficou fraco Quebrou, então esse tempo de chuva a gente tem que ter muito cuidado com os nossos apiários Para que não venha acontecer essas quedas, o cavalete é muito importante Eu tenho meus cavaletes de pneu, esse daqui ainda era um cavalete antigo Então ele cedeu Aqui é um cavalete mais forte Pronto, agora para lá de cima Pronto, agora para lá de cima Pessoal, eu estou fazendo umas caixas de tijolo maciço que eu fiz Breve e breve eu vou postar o vídeo das caixas que eu fiz É a segunda parte, fiz o tijolo e agora fiz o bloco Vocês fiquem atentos e me acompanhem no vídeo Vou fazer para eu ver o resultado Como é que vai ficar, se vai dar algum resultado Resultado esperado né Falou Deixa eu levantar ela aqui Vou botar mais fumacinha porque elas estão bem nervosas Dá para eu ver o tijolo maciço que eu vou botar o tijolo maciço Coloquei no 4% Está bastante pesada Mostra ali pessoal de perto Vai te ver de pertinho Dá um pausazinho aqui pessoal Para a gente começar o ovo Pronto Aqui é o meu apiado Ali ainda tem duas caixas Está vendo Então eu tenho isso aqui também Tenho cinco caixas aqui Olá pessoal Boa tarde Deu uma passada aqui no meu apiário E veja o que é que aconteceu Caiu a caixa Está vendo Então Vou levantar a caixa Fazer aqui um pequeno vídeo E deixar uma dica para quem está iniciando na apicultura Sempre que chover Deu uma passada no apiário Para não acontecer Isso aqui Opa Já estão vindo aqui em mim Vou botar uma fumacinha nelas Vou levantar a caixa Componha o vídeo pessoal Deixe seu like Que é muito importante Faça seu comentário Esse pequeno vídeo que eu vou fazer O like é importante Para que o Youtube Ele passe para outras pessoas Para que o canal Cresça Está certo? Então Vamos à luta Deixa eu botar uma fumacinha nelas ali Ok E esse tempo de chuva, pessoal O cavaleto ficou fraco, quebrou, então esse tempo de chuva a gente tem que ter muito cuidado com os nossos apiários para que não venha acontecer essas quedas, cavaleto é muito importante Eu tenho meus cavaletos de pneu, esse daqui ainda era um cavaleto antigo Então ele cedeu Aqui é um cavalete mais forte Pronto, agora para lá para cima Vamos lá Pessoal, estou fazendo umas caixas de tijolo maciço que eu fiz É, breve e breve eu vou postar o vídeo das caixas que eu fiz É a segunda parte, fiz o tijolo e agora fiz o bloco Vocês fiquem atentos e me acompanhem no vídeo, vou fazer para eu ver o resultado Como é que vai ficar, se vai dar algum resultado, resultado esperado né Falou Deixa eu levantar ela aqui Vou camarrar com a massinha que elas estão bem nervosas Calma Eixa a polona Depende da parte da água Mais um pouquinho Eец Vai Gal Gotcha A bola Luma Mostra Mostra ali pessoal De perto Pra gente ver ele de pertinho Dá um pausazinho aqui pessoal Pra gente começar de novo Pronto Aqui é o meu apiado Ela ainda tem duas caixas Tá vendo Então tem esse aqui também Tem uns cinco caixas aqui